Fala aí, mulherada! Rodrigo Ritch aqui falando, e eu não sei se vocês sabem, mas tem muita gente que fica um ano na academia e não emagrece nada, não perde barriga de jeito nenhum. Eu não sei quanto custa um mês da sua academia onde você faz, mas só de você estar olhando esse vídeo você já está economizando dinheiro, um dinheiro considerável aí, então continua comigo nesse vídeo. Até esse exato momento você não sabia que pra perder peso de forma rápida a gente precisa de três variáveis. A primeira variável é um déficit calórico, ou seja, você reeducar sua alimentação e você consumir menos calorias do que você gasta por dia. Não adianta comer, 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 comer e não gastar nada de energia. Então essa é a primeira variável. A segunda variável, você precisa fazer um treino intervalado de alta intensidade, o famoso treinamento HIIT, que é o método mais indicado pra você emagrecer rápido, beleza? E a terceira variável é você combinar exercícios que sejam integrados, que tenham um alto gasto calórico, onde essa frequência vai lá em cima e baixo, vai lá em cima e embaixo. Dessa forma você vai estimular o hormônio da queima de gordura chamado adiponectina, e assim você vai emagrecer mais rápido. Mas agora aí a decisão ficou com você. Se você quer continuar nesse time que financia a academia, ou quer entrar pro time que emagrece a cada semana que passa. E não sei se você sabe, mas eu tenho um grupo na medida no WhatsApp, onde eu te envio três fichas e vídeos de treino comigo, treinando em casa, por semana, ou seja, 12 treinos no mês. E mais toda a minha consultoria VIP, através do WhatsApp, quando você quiser, pra tirar dúvidas e perguntar o que for, o que for necessário, vou estar sempre ali pra te ajudar. E ainda tenho vagas disponíveis. Se você tá interessado, envia um direct com a palavra eu quero, ou uma mensagem que eu vou te explicar tudo como é que funciona. E só essa semana aí eu tô com 50% de desconto, só se você entrar essa semana no grupo na medida, tá bom? Valeu, gente, e até o próximo vídeo.